Fala galera, aqui quem fala é o Biscoito, lá do mentenanete.blogspot.com.br Entra lá e volta também aqui na enquete de qual é o seu preferido, memes, músicas, jogos ou animes. Por enquanto tá empatado entre animes e músicas. Bom, hoje eu vou falar sobre o Bakumen. Esse anime é um anime que foca na vida de dois mangakas e mostra como eles tentam ganhar a vida assim. Esse aqui é o Mashiro e esse aqui é o Takashi. E essa aqui atrás, que é por quem esse aqui se interessa, que é o Mashiro, é a Miho. Bom, eles começam tentando de baixo, vão tentando subir. Enfim, eu acho que esse anime e mangá, né, tem como objetivo mostrar como é difícil a vida de um mangaká. Como é difícil fazer o mangá virar um anime. Que, pra nós aqui no Brasil, parece tão simples. Mesmo nos desencêndo bons, parece simples. Mas não é. Aqui tem algumas imagens, espero que vocês possam ver, sobre o anime. Ó, o mangá aqui. Atualmente tá na segunda temporada. E tá sendo lançado semanalmente. A primeira temporada, se não me engano, contou com 25 episódios. E a segunda também. Provavelmente vai ter uma terceira, porque é um anime muito bom mesmo. Eu vou deixar no final do vídeo também agora, aqui. É o trailer do anime. Pra que você também possa ver e gostar. E aproveita e assista. Valeu? Entra lá no vlog. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I tried to be perfect, it just wasn't worth it Nothing could ever be so wrong It's hard to believe me, it never gets easy I guess I knew that all along If you believe it's in my soul I'd say all the words that I know Just to see if it were a joke That I'm trying to let you know That I'm better off on my own